18 terapias continuação. Ichikon, demonstração, treinando as 11 frases. Movimentação global com foco na necessidade, treinar com alegria, movimento lento, homogêneo e contínuo, coordenar com a respiração, corpo ordenado, estruturado e alinhado, amplitude na movimentação, mobilização da força interna, obter a sensação do Chi, dosagem adequada de exercícios, aperfeiçoamento gradativo, prevenir e tratar de doenças requer persistência e regularidade. 现在开始 自然呼气 一 二 三 四 五 六 六 七 八 呼吸练气 一 二 二 二 三 二 三 四 四 五 六 六 六 ! 六 六 六 六 六 七 六 六 1 2 3 4 5 6 7 8 下蹲吐气 1 2 3 4 5 6 7 8 按摩理器 按摩理器 1 2 3 4 5 6 6 7 8 摩面暖气 摩面暖气 1 2 3 4 5 6 摩面暖气 6 7 8 擦紧平气 1 2 3 4 5 6 6 7 8 摩面暖气 5 6 7 8 摩面暖气 摩面暖气 1 2 3 4 5 6 7 8 摩面暖气 2 2 3 4 5 6 7 8 摩面暖气 5 6 7 8 摩面暖气 1 2 3 4 5 6 7 8 摩面暖气 5 6 7 8 摩面暖气 6 7 8 摩面暖气 7 8 8 4 5 5 6 7 8 摩面暖气 1 2 2 3 5 6 7 8 摩面暖气 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 7 8 9 9 9 10 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 看守运气 1 2 3 4 5 6 7 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 上下通气 1 2 2 3 4 5 6 5 6 7 7 8 转腰抒气 1 2 8 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 18 19 20 20 20 20 20 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 锻炼正气 7, 8. 踏步行气 1, 2, 3, 4, 5, 6. 踏步行气 6, 7. 停。 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto